Música Senhor, saudades já sonham demais Pertente de muitas gerações Gravado em nossos corações O nome se escreve fundo As canções em nossa memória vão ficar Profundas análises vão crescer A luz das pessoas me faz crer Eu sinto que vamos juntos Oh, nem tempo, amiga Nem a força bruta pode ir O sonho apagar É perder o trem da história Já é outro jeito sem saber Foi mesmo covarde a se esconder Diante de um novo mundo Quem souber é dizer a exata Garçom, me diz como pode acontecer Você fez batalhar mais também Em menos de um segundo Oh, minha estrela, amiga Por que você não fez a batalha O que você não fez a batalha O que você não fez a batalha O que você não fez a batalha É muito melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL